Olá, nesse vídeo tutorial vamos aprender a inserir e configurar a atividade diário. Para isso, vamos ativar edição, vamos adicionar uma atividade ou recurso e em atividade escolhemos diário. A atividade diário pode ser utilizada para diversos fins, mas ela se propõe a um espaço de reflexão, principalmente de reflexão sobre o processo de aprendizagem. Mas ela pode ser utilizada também para acompanhamento de uma determinada atividade, para autoavaliação, para diversos fins que vão culminar com uma reflexão do aluno a partir de uma questão orientada pelo professor. Então, vamos colocar um nome para o diário. Então, vou colocar aqui, diário de aprendizagem. E aí nós temos uma questão, o diário, que vai ser elaborada por você. Temos dias de disponibilidade desse diário, então se ele vai ficar sempre aberto ou se está aberto por um determinado número de dias. E aqui as configurações são muito simples, as que você já conhece, configuração de nota. Então, podemos avaliar o diário e ter a nota correspondente no relatório de notas. Temos que configurar aqui, ele vem para o padrão com nota 100. Então, por exemplo, aqui vou colocar 10 pontos para esse diário. E por fim, as configurações padrão que você já conhece. Vamos salvar. E aqui está o nosso diário. Aqui o aluno, para acessar, ele vai iniciar ou editar uma anotação no diário e vai abrir o editor do Moodle, que você também já conhece de outros tutoriais. Então, é isso. Muito simples a criação do diário. Até o próximo tutorial.